Olha, o friozinho tá chegando mesmo, hein gente? Bom pra quem tem como se aquecer, mas melhor ainda, se você pode se aquecer e ainda ajudar outras pessoas, não é mesmo? Coisa boa poder ajudar. E mais uma vez, o Grupo RIC Record está engajado na campanha do agasalho. Esse ano a meta é arrecadar 1 milhão e 300 mil peças em todo o nosso estado e entregar a quem precisa. A campanha já existe há mais de 20 anos. Este ano são mais de 450 pontos de coleta espalhados pelo nosso estado. A entrega das peças para doação é feita em caixas, com a identidade visual aí da campanha. Sua doação vai cair como uma luva, essa frase da campanha. A lista completa de pontos de arrecadação está disponível no site campanhadoagasalhoric.com.br. Depois desse período de arrecadação, os agasalhos vão ser repassados para ONGs cadastradas e monitoradas pela coordenação do Grupo RIC. A prioridade é destinar peças para regiões com menor índice de desenvolvimento humano, beneficiando milhares de famílias em toda Santa Catarina. Ajude também você, ajude quem precisa, faça a sua parte. Se você tem um agasalho que você não usa mais, mas que está em bom estado, faça a sua parte. Tenho certeza que muita gente está precisando.